Esses outros esportes são eventuais. O cara apareceu lá, está ganhando, você chama atenção, você dá atenção. Mas é sazonal. Não, mas tem esportes que não tem clube. Uma natação, em geral, é para o César Cielo. O automobilismo que o Tirelli falou, eu não sei se era tão simples assim, bota um de cada em qualquer lugar, porque hoje o Brasil está sem grande piloto. E o Brasil é um dos países que mais sempre consumiu o Fórmula 1. E não tem um grande piloto hoje. É que o tem ou não tem. Nós tivemos o Emerson nos anos 70, depois veio o Senna. E agora, e depois tivemos, não, Emerson, Piquet e Senna. E assim, de ponta, mais nada. Tivemos o Rubinho, piloto de ponta, mas não de ponta para ser campeão. Deixa eu trazer um ponto, antes de encerrar o programa, nós temos que falar sobre isso. Que é a Copa. Ou seja, a Copa, nós iniciamos a Copa. Temos Copa. Iniciamos a falar sobre isso e tal. E é verdade, essa fala temos Copa. Ou seja, a Copa no Brasil, ela transcedeu pela primeira vez à questão esportiva. Isso nos formou em um elemento político, visivelmente político. Ou seja, onde tem os a favor da Copa e os contra a Copa. E a favor contra a Copa é contra o governo. E a favor da Copa é a favor do governo. Misturando pela primeira vez decisivamente. E criando uma contradição para empresas que apostam na Copa e faturam com a Copa e ao mesmo tempo têm posição contrária ao governo. Então, se movem ambiguamente, contraditóriamente. Ou seja, como é que estão as pressões da política e do esporte? Agora as duas, ou seja, somadas na atividade, na cobertura esportiva neste momento no Brasil. Olha, eu acho que nunca esteve separado. A gente sempre aí, historicamente, futebol sempre teve sua relação direta com a questão política. E as Copas sempre teve um envolvimento muito grande. Sempre movimentou uma discussão política e econômica nesse país muito grande. O que eu acho que a diferença, primeiro, é que a coisa está mais escrachada. A gente tem visto essa disputa política vinculada à Copa de uma maneira muito mais crua, muito mais violenta, virulenta, se a gente quiser colocar. De maneira que existe um posicionamento, inclusive, de alguns veículos de comunicação frente a essa dualidade. Antes, o que existia? Existia uma exaltação do jogo de futebol. E os políticos utilizavam isso externamente. Hoje, a coisa se dá dentro dos veículos. Esse debate está se dando ali, permanentemente, dentro de todos os veículos. Pelo menos é o que a gente observa. Está maluco esse negócio, porque esses dias a Folha de São Paulo publicou a seguinte manchete. Gastos da Copa do Mundo representam só um mês de gastos com a educação. E depois foi retirada na internet, foi retirado só. Ficou só representam um mês. Porque ficou meio absurdo esse negócio. Eu já vi a própria Folha de São Paulo, ao mesmo tempo que ela contestar muito a Copa do Mundo. E essa foi uma manchete assim. Esse é um país que vai para frente. Uma coisa meio maluca, com o só. E o só é meio agressivo também. O Globo chegou a manchete. É o seguinte, há uns 20 dias atrás. Iniciam a convocatória das manifestações contra a Copa. Ou seja, ele estava anunciando o começo, ou seja, ele estava convocando, o jornal estava convocando, de alguma maneira, as manifestações. Isso tem transitado, ou seja, como pressão dentro das redações? Como é que se move? Eu vou perguntar. Ontem saiu uma manchete no Jornal do Rio Grande do Sul, o seguinte, que o Ronaldo, o Ronaldo Fenômeno, está envergonhado do Brasil. Bem, isso é manchete do jornal, o Ronaldo Fenômeno tem razão. Eu acho que ela foi manchete pelo paradoxo, porque o Ronaldo sempre foi uma valista e participante da engrenagem. Teve a resposta da presidente da República. A Dilma deu uma resposta oficial. E aí eu acho o seguinte, ele sai... Mas é o tamanho da produção. Pois é, não, tudo bem, mas ele sai junto com o Aécio, ou seja, como é que eu trago isso para o esporte? Porque ele sai junto com o Aécio, né? Como assim sai junto com o Aécio? Ele tem uma foto com o Aécio e está fazendo campanha com o Aécio. E ele faz uma manifestação e a manchete não faz esse nexo. Dele com o Aécio, traz ele como um esportista, um esportista importante, um jogador que teve, e atribui a ele uma dimensão golpada. Então ele está envergonhado da Copa e tal. Não faz o nexo, compreendem? Não faz o nexo de ele fazer essa fala a partir de uma posição política que ele publicamente assumiu. Eu acho assim... Eu lia sobre a fala e não via essa ligação com o Aécio. Há muita informação, há muito oportunismo e eu acho que há um certo risco de, especialmente, de se ultrapassar algumas situações de ética que têm que ser preservadas. Que está tudo meio misturado, isso é óbvio. Que isso será utilizado como manobra, está claro, já está acontecendo isso. Agora, eu, enquanto gestor do Departamento de Esportes, vou separar, porque senão eu não vou me concentrar naquilo que é o meu métier. Eu acho que nós, como cidadãos, sabemos o que está acontecendo e temos que até relevar e pensar bem na hora de discutir todos os assuntos. Eu acho que o mais agressivo nesse detalhe foi o seguinte, é a relação de briga entre as próprias empresas. Então, eu posso falar isso porque eu agora trabalho na Record e trabalhava pouco na RBS, então tem a mesma posição sempre dos dois lados. Para mim sempre foi muito claro o que eu achei. A FIFA tem que botar um preço, se ela vendeu para a Globo e a Globo vai repassar os preços, a Globo bota o preço e compra quem quer. A meu ver, é assim que tinha que funcionar. E não funciona assim. Então, quem compra, escolhe para quem vai vender. É o capitalismo e tal, perfeito. Então, as rádios todas que são do Grupo Record não puderam comprar os direitos. Isso é democrático? Não, evidente que não. Mas a própria Dilma Rousseff, presidente, foi acionada e ela disse, olha, eu não posso fazer nada, são as regras do jogo. A FIFA não assumiu uma condição acima, inclusive, do Estado Nacional? A FIFA. Mas a FIFA registrou a palavra Porto Alegre. Natal 2014 é uma palavra que está registrada até o fim do ano pela FIFA, ninguém pode usar. Uma loja não pode usar. Promoção Natal 2014 não pode. Eu tenho uma curiosidade, vocês podem me informar. Eu tenho uma curiosidade, onde é que vai o dinheiro que a FIFA arrecada? Porque as empresas, a Nike, eu sei onde é que vai, as empresas, a FIFA não sei o que é, porque é uma empresa que não produz nada, onde é que vai o dinheiro que ela arrecada? Quem é que vai? Você tem acionistas? Aliás, tem uma situação bastante interessante. Onde é que vai depositar o dinheiro? Nós os criamos com a expressão por conta da FIFA, lembra? Ah, essa é por conta da FIFA que é de grátis. Isso é a coisa mais errada do mundo. Para a gestão de mega eventos. A FIFA não dá nada. O cálculo é assim, tirando tudo, a FIFA ganha 4 bi e 800. Mas quem é a FIFA? Pouca gente. Os dirigentes são poucos da FIFA. Ela é bem enxuta. Mas o cálculo é esse, 4 e alguma coisa a FIFA ganha. O que já é mais do que ganhou na África é mais do que ganhou na Alemanha. Aliás, quando se fala em Copa das Copas, e eu até entendo a presidente tentando, buscando uma coisa que eu tenho certeza que ela está mais irritada do que todo mundo, como gestora, de ver tanto atraso. Não tenho dúvida que ela é a mais irritada com tudo isso. O cara que está na gestão, aprovou uma coisa, vamos fazer. Ok. Aí tu vai lá e o troço nunca anda. O cara que está na gestão disso enlouquece. Eu imagino que ela está se sentindo assim. Mas a esperança dela talvez seja a esperança, sim, das pessoas em geral. Que o povo brasileiro consiga fazer, o Dunga fala muito sobre isso, que vai ser a Copa das Pessoas. Que talvez o povo brasileiro possa fazer a diferença, ou receber os turistas. Porque a gente sabe que vai ter muita coisa em cima da hora, como a gente está vendo. Tem muita coisa em atraso. E a gente gastou muito. Muito. Por isso que é a Copa das Copas. A gente nunca se gastou tanto em construções de estádio, em nenhuma Copa do Mundo. Ao mesmo tempo, nunca se arrecadou tanto. Nunca se vendeu tanto ingresso para uma Copa, que nem o de agora. Enfim, todos os números são extraordinários. Nunca teve 14 mil jornalistas credenciados para uma Copa do Mundo, como tem dessa vez. Isso é um fenômeno. Nunca se arrecadou tanto. 17 bi e 600 milhões em direitos de televisão. Isso é uma coisa fantástica. Quanto está hoje? 850 mil dólares para a rádio transmitir. Na Copa da África, não lembro exatamente, mas era 150, 160 mil dólares que a Globo vendia. 4 anos depois, está vendendo por 850 mil. É uma coisa meio... O futebol enlouqueceu, mas esse é o mundo. E o pior de tudo isso é ainda você botar o preço lá em cima e escolher para quem vende. Isso é selvagem. Isso não é legal. Isso é abuso de poder econômico. Isso é. E eu acho que isso... Bom, não vou dizer regulamentar, não tem o que fazer. No momento que a FIFA vai lá e se apropria dos nomes de Pagode, Porto Alegre, Natal, domingo, sei lá o que mais, Celso Tiredo, Hernando do Grosso, tudo que é novo, aí eu já... O que eu vou dizer? Mas a Copa sai, vai ser uma boa Copa. Hashtag vai ter Copa. Nós estamos encerrando o programa. Eu acho, eu espero que sim. Eu espero que sim. Não, eu não tenho nenhuma dúvida que vai ter Copa e que... Não, vai ter a Copa. E que as pessoas vão estar envolvidas. 70% dos ingressos foram comprados por brasileiros. É, teremos estádios cheios e é um grande evento, o maior evento, né? Eu vou botar a bandeira do Brasil na frente de casa, entendeu? Estou muito confiante. Vou torcer, como todo bom brasileiro, e acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem um cara que fez uma música aí, Desculpa, Neymar, explicando que ele não vai torcer dessa vez, porque o Brasil já ganhou e a educação continua ruim, aí o Brasil já ganhou outro ano e a saúde continua ruim, como se o cara tivesse que entrar em campo para perder. Então eu vou torcer que não muda nada na política. Ok, o Mídia e Debate de hoje fica por aqui. Gostaria de agradecer a participação dos nossos convidados, o jornalista Nando Gross, chefe de esportes da Rádio Guaíba, a professora Sabrina Franzoni, coordenadora pedagógica do curso de especialização em jornalismo esportivo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o jornalista Ribeiro Neto, chefe de esportes da Rádio Bandeirantes. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Neto Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Neto